Hoje, vamos falar sobre Mirai Bocô novamente, porque hoje ele começou a sua temporada 1 e vai ter muitos mecanismos diferentes, muitas coisas novas no jogo sendo adicionadas e também algumas funções que muita gente não vai entender de cara, mas eu vou explicar tudo direitinho aqui. Vamos só conferir o trailer primeiro, mostrando um pouco, e eu vou pausando e comentando um pouco como funciona e depois lá no game eu mostro algumas outras coisas que eles não mostram aqui e explico algumas funcionalidades pra você jogar e tudo mais. Principalmente os servidores, que ficou uma coisa bem complexa agora, então vamos lá. Season 1, o nome é Abissoul, a primeira temporada tem a temática de Dia das Bruxas, Halloween e tudo mais. E logo eles começam mostrando o primeiro sistema novo, chamado Soulforge, Reforge no caso, é Reforjando a Alma. A gente tem ali Soulgrade, que a gente vai ganhando quando a gente mata monstro, e aí a gente vai poder atribuir pontos em alguns lugares, tem umas bonfirezinhas espalhadas pelo mapa que eles já vão mostrar, eu mostro aqui. Essas daí vai fazer com que quanto mais você mate, mais pontos você ganha, né, mais almas você ganha. E aí você distribui para atributos como ataque, defesa, estamina e por aí vai. Isso daqui é bem importante pra essa temporada. Por quê? Porque essa temporada agora tem PVP também, já dando um spoiler aqui pra vocês. E aí o que acontece? Durante a noite os monstros são mais fortes, então você vai ter que tomar mais cuidado durante a noite. E também você morrendo, você perde todas as almas que você atribuiu, isso daí é um B.O. Você morrer e perder todas as suas almas é como se você regredisse totalmente o que você avançou, o pan dos bichos e tudo mais. Porém, nessa temporada você não perde mais equipamentos e nem mira quando você morre. Esse é o primeiro sistema que eles adicionaram pra gente ir evoluindo dentro da temporada. E essa é a Bonfire, ela vai estar espalhada pelo mapa, você pode ativar ela teoricamente e nela que você vai distribuir seus pontos e gastar suas almas. Aí a gente tem os baús do Halloween que vai estar disponível, vão ter os vendedores com cabeça de abóbora também. E a gente tem a nova árvore de fruta, que seria basicamente o novo sistema pra você pegar skill. É igual no Powered, você vai ter várias frutas de uma árvore, você vai pegar frutas de fogo, vai dar poder de fogo, gelo vai dar poder de gelo. Depende do ataque que você pega, é na sorte. Então, interessante, vão ter ataques novos aí presentes, pelo que eles comentaram. Depois a gente tem três novos miras sendo adicionados no jogo. O primeiro é o Scarabar, que é esse bizorinho aqui com gravatinha e tals. Ele só aparece à noite. O segundo é o Void Hall, que é uma montaria que ela cresce quando você tá montada nela. E por último, a gente tem o Dark Raven. Dark Raven, eu acho que seria assim. Ele é como se fosse um pavão, um cisne, sei lá que bagulho estranho é esse, ó. Ele tem uma cabeça pegando fogo e tals. E aí agora a gente tem novas builds pra Season. Um são essas lamparinas aqui que vocês estão vendo. O outro é um caldeirão. Isso aqui é só enfeite, tá? O caldeirão funciona igual a panela, mesma coisa, só que bonitinho. A gente vai ter um novo portal, que é diferente do portal que a gente já tem, que ele vai dar combates pra gente, que são baseados somente nos Darks, no Halloween e tals. A arena tá toda temática e tudo mais. E vamos ter o Altar Abyss, que a gente vai poder construir e invocar um boss, né? Aqui a gente tem o boss Aniquilator, que eles mostram muito rápido, mas vou pausar aqui pra vocês verem. O Aniquilator parece ser bem da hora. Não sei se vai dar pra capturar ele ou se ele vai dropar um ovo no final do combate, mas esse é um combate bem difícil. Geralmente no Power Word isso daqui é bem difícil. Então, acho que aqui não vai ser muito diferente. A gente vai ter duas novas áreas secretas, a área de PVP e a ruína de defesa, de eventos de defesa. Vamos lá. Ruína, nova área, essa daqui, tá? Ela tem basicamente como se fosse uma ilha. E aí, nessa nova ilha, você pode tirar o PVP. Então, quando você entrar lá, basicamente é PVP ativo, os caras vão estar lá, pancadaria, tá ligado? Então, toma cuidado quando você for nessa área. E se você for criar sua nova conta, tem que ser num servidor meio que popular, né? Com bastante gente, pra você ter PVP ativo, senão você sozinho no server não vai lutar contra ninguém. Mas não se preocupa, não vai ser no seu mundo isso, tá? Vou mostrar como que vai funcionar. Fica tranquilo. Para isso, vão ter novas conquistas semanais, acessórios exclusivos, novos avatars, outfits e tudo mais. E essa é a temporada 1 do Mirai Bugul. Esse daqui é o básico do básico que eles explicaram. Explicaram bem por cima das coisas. Mas lá no jogo eu vou mostrar pra vocês agora. E já estamos aqui no game, falar um pouco sobre. Esse aqui é o Void Hall, né? O bichinho novo que a gente pode ver. A gente tem coisas novas aqui pra gente olhar, tá? Primeiramente, como que vão funcionar os servidores? A gente tem o nosso mundo normal, que é o mundo VIP que eu tô jogando aqui. Mas a gente tem o mundo grátis também, tá vendo aqui, ó? Mundo grátis, padrão, pá. Os 400 mundos, todo mundo joga. Servidor da guilda, eu sou assistido ao servidor de guilda. Inclusive, se você colar lá, BRGool. Só toma cuidado porque os servidores somem, mano. Tipo, o servidor da guilda, as suas coisas não somem, não. Mas você depende das pessoas comprarem ou ganharem. No caso, a gente ganhou, por ser a maior guilda do jogo, a gente ganhou sete dias de mundo VIP pra 24 pessoas. Mas isso foi só sete dias. E pra manter esses sete dias, esses mundos VIPs, são 400 reais por mês. É um bagulho fora da casinha, tá ligado? Não faz muito sentido. A não ser que você esteja ganhando muita grana com esse jogo, que não é o caso, o que o jogo não te proporciona. Na verdade, ele só tenta tomar de você algumas coisas. Mas vamos lá. Outra coisa. A gente tem aqui, ó, os novos mundos de temporada. O que seria o mundo de temporada? Ele é um mundo onde ele vai ter algumas coisas exclusivas. As coisas novas da temporada nova que eu comentei, tudo que saiu, só tá nesse mundo. O seu mundo de antes vai tá do jeitinho que você deixou, tá ligado? Vou até entrar aqui no meu pra vocês verem. Certo. Então aqui, ó, a gente entrou no nosso mundo. O mundo, mano, tá igualzinho. A galera tá aí trabalhando, funcionando, bonitinho. Só que aqui na tecnologia a gente não tem nada de novo. Não habilitou nada pra gente. Então as coisas novas em si não tem nada aqui, tá ligado? Então tipo, se você continuar jogando no seu mundo normal, no seu mundo padrão, onde você tem os seus bichos, onde você tem as suas coisas, você não vai ter nada aqui. E é isso. Aqui acabou. Então não se preocupa. Aqui não mudou nada. Você não perdeu, mas você também não ganhou coisa nenhuma. E pra você jogar a temporada nova, você vai ter que voltar pro lobby, né? Claramente. E começar no mundo da temporada. E esse mundo, ele dura 20 dias. Depois ele troca de temporada. Eu não sei se você vai se manter. Eu vou até dar uma olhada aqui, se tem alguma coisa escrita. Aqui no mundo especial, tá? Aqui a gente tem o novo mundo especial, que é o mundo da temporada. E ele tem uma regra nova. Vamos chamar assim. Seja ele VIP ou não, a gente tem o quê? Qualquer ponto de controle com mais de 30 móveis ou materiais de construção, será considerado um mundo ativo. Independente da presença do jogador online ou não. Então aqui o seu mundo não crasha, tá ligado? Você não perde seu mundo normalmente. Porém, esse mundo, ele dura 20 dias. E eles não falaram nada em nenhum lugar sobre... Quando atualizar a temporada, mudar de temporada, a gente perde esse mundo? Ou a gente vai atualizando dentro desse mundo da temporada, pra próxima temporada, e pra outra temporada, e pra outra temporada? E se isso for real, esse mundo aqui de baixo, né? O mundo normal aqui, pra que que serve, tá ligado? Já que eu construí tudo aqui, fiz tudo aqui, eles devem ter lançado um mundo de pré-temporada, talvez. Não sei. Não falaram nada sobre. Vão falar sobre eventos também, mas é assim que vai funcionar. Você vai ter que entrar no mundo da temporada. Aí no mundo da temporada... Deixa eu pegar aqui e entrar no mundo da temporada. Aí, quando você chegar no seu mundo da temporada, aí a parada é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui tem coisas novas, o mapa ainda tá bloqueado, você não tem, né, nada no mapa. Mano, você começou do zero, tá ligado? Começou do zero, basicamente, você começa sem nada, e você vai ter que construir sua base, construir suas coisas, começar tudo de novo. Isso daí, pra mim, não faz sentido nenhum nesse jogo. Assim, tudo que as pessoas querem é deixar dos seus bichos fortes, construir uma parada, e manter essa parada que você construiu. Não ficar perdendo, tendo que começar do zero. E aqui, mano, é o contrário, tá ligado? Você, tipo, perde tudo em todos os bagulhos que você vai mudar. E aí, meio que, tá ligado? Não faz muito sentido pra mim. Então, sei lá. E aqui a gente tem as coisas novas que eu comentei. Então, aqui no nível 10, a gente tem o caldeirão, você constrói. No nível 20, você libera o altar, pra você poder invocar o boss, tá ligado? E por aí vai. E aí você também tem as áreas secretas de combate, que são ilhas, que vão estar separadas na região. Depois eu vou dar uma vasculhada por onde, né? Qual região que tá. Mas eu chuto que, se for pra estar, vai estar aqui no meio, aqui, ó. Por aqui, ou por aqui, ó. Tá ligado? Essa vai ser a nova região de evento de defesa e ataque do EPVP. Então, acredito que seja por aí. E, assim, é isso. Você tem que começar no mundo novo, senão você não vai ter é nada. Fora isso, a gente tem um novo evento aqui, que é o novo passe de batalha. A gente tem um novo passe de batalha. Isso daqui não tinha antes. A gente vai ganhando passe grátis. A gente vai ganhando algumas coisas, alguns sucos pra você ir melhorando a sua amizade com os bichos. E pontos. Isso daqui é ponto de passe. Cada pontinho desse, depois você troca por algumas coisas na loja, né? No caso. Mas eu não comprei o passe, então não vai dar pra mostrar aqui o que eu queria. Mas tá. Na categoria 20, a gente vai ganhar um chapéu. A gente ganha o chapéu do semestreador. E se você comprou o passe, você ganha o chapéu do aprendiz. A gente ganha um bagulho de ressuscitação. Legal. Isso daqui é bacana. Se ganhar isso daqui é legal. Porque aí você não morre, você não perde as coisas e tal. Você se auto-ressuscita de boas. Na categoria 50, a gente ganha a roupa do aprendiz. E também um chapéu do invador noturno. E é isso. É só isso que você ganha. Pelo menos no passe. E fora esse emblema dessas paradas. Aí você vai falar. Tá, beleza. E o que eu faço com esses emblemas, com essas paradas, né? A gente vai ter as missões. Depois a gente vai ter os eventos. Deixa eu mostrar aqui a central de eventos. Na central de eventos, a gente vai ter evento de login. Sete dias pra ganhar esse arquinho. Depois a gente vai ter... Aqui é onde a gente vai gastar aqueles pontos. A gente pode trocar por essa roupa. A roupa do feiticeiro. Ou o capacete do feiticeiro. Ou suco. Ou fruta. Ou bagulho de fical. Isso daqui é legal. Isso daqui você pode ter dez ressuscitações. Legal de você poder comprar isso daqui também, tá? Aqui. Interessante, interessante. Isso daqui também é legal, porque isso daqui você acelera uma hora no chocar dos ovos. Isso daqui é bacana também. Então o passo de batalha vai garantir que você consiga fazer mais trocas desse evento aqui. Beleza? Lembrando que é um evento da temporada. Dura vinte dias. Depois já era. Beleza? Convide um amigo ainda tá ativo. A gente ganhou... A gente ganhou uma paradinha. Legal. A gente ganhou umas paradas aqui por... Tá jogando, né? No caso, o dia um. Então você acaba ganhando. Na loja não mudou nada, de certa forma. Mas a gente tem novas conquistas da temporada. Como assim conquistas da temporada? A gente tem, além do bagulho da alma ali, a gente tem... Onde tá as conquistas da conta aqui, ó? Conquistas da temporada 1. A gente tem essas novas conquistas que você vai ganhando. Toda vez que você fizer as coisas no server da temporada, você vai ganhando mais livro. Então você vai upando mais o seu personagem. E aí a gente ganha alguns colares dourados, alguns anéis dourados. Coisas que a gente não tinha antes. Isso daqui é colar de ataque muito bom. Colar da lua muito bom. Então a gente vai ter que ir pegando conforme a gente vai subindo de nível nesse server aqui, tá? Então a gente tem que subir nível 50 pra ganhar um colar dourado. Meio que zerar essa parada aqui. Lembrando que se você já jogou em outro mundo, você já vai ter coisas completas aqui de explorador e de tudo mais. E você só vai, né, vai acabar tendo um pouco mais de facilidade na hora de capturar, na hora de brigar, na hora de combater os bichos e tudo mais. Assim, não sei se vale a pena. Agora eu vou dar a minha opinião aqui. Não sei se vale a pena, porque você depois de fazer isso tudo aqui, você vai perder tudo daqui 20 dias. E vai trocar de servidor, tá ligado? A princípio. Então você vai começar do zero pra ruxar, pra tirar um PVPzinho legal. Mas aí se não tiver aí o oponente, se ninguém fizer isso. Ou se você criou seu mundo num server, num dos milhares de servers que tá vazio. Já era. Então, sem contar que você não leva os seus bichos. Você ficou lá bridando horas, tentando fazer os bichos perfeitos. Ficou lá tentando fazer. Levou dias pra aparecer, pra bridar um ovo que ficasse bom. E aí, quando você faz, você troca de mundo e perde. Tudo, tá ligado? Perde não, né? Você não consegue levar, você não consegue tirar proveito disso. Tira proveito dessas paradas. E aí, já era. Então, sei lá, eu acho justo pra fazer um PVP mais competitivo ali. Mas ainda assim é um pouco ruim. Porque você, teoricamente, vai sempre tá resetando. Vai sempre tá começando do zero. Vai sempre tá tendo que rejogar o mesmo jogo. Você não vai ter aquele sentimento de estou pregredindo na vida, tá ligado? Achei o meio paia. Mas, ainda assim é legal. Tem uma chance nova aí, pra quem é novo, começar nesse mundo. E já testar as coisas novas. Poder tirar PVP, poder fazer as paradinhas. Tem um pouco mais de iteração depois que você chegar no máximo do game, beleza? Assim, dá pra chegar no máximo em 20 dias? Jogando com uma frequência bem acelerada? Dá. Como você já vem de outro mundo e tem já uma facilidade na captura dos bichos, dá pra fazer muito mais fácil. Só que o que vai te limitar ainda são a quantidade de esferas. Isso daí não muda. Você, se você tiver premium, você vai ter um login diário com 24 esferas. Se você não tiver premium, se você estiver jogando grátis, você vai, teoricamente, jogar com poucas esferas por dia. Fora que você vai upando. Toda vez que você upa de nível, você ganha algumas esferas ali naquele mundo. Mas é bem pouco. Então, assim, sendo bem sincero pra vocês, você ainda vai ter que ralar uns 10, 15 dias aí, pra chegar no nível máximo. Pra poder tirar um PVP com um full buildado, full bolado ali. Beleza? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado das novidades. Eu achei legal a iniciativa. Porém, eu acho que algumas coisas precisam melhorar nesse sentido de progressão. Pra você não perder tudo. Pô, beleza, vou ter um servidor da temporada? Vou. Mantenha as coisas, mano. Mantenha as paradas. Vá atualizando, mudando a season, mudando as coisas no mundo. Mas mantendo os personagens. Qual que é a dificuldade? Sei lá. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis. Fui.